Amor igual ao teu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual ao teu eu nunca mais terei Amor que não se mede, amor que não se pede, que não se repete, amor Amor que não se mede, amor que não se pede, que não se repete, amor Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi, não quero estar de fora Aonde está você, eu tive que ir embora Mesmo querendo me dar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora Agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao teu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual ao teu eu nunca mais Nunca, 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 nunca mais terei Amor igual ao teu amor Amor igual ao teu eu nunca, 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 nunca mais terei Amor igual ao teu eu nunca, 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 nunca Amor igual Amor eu nunca mais Amor eu nunca vi igual Que eu nunca mais Nunca mais Amor que não se mede Amor que não se perde Que não se repete Amor que não se mede Que não se repete Amor Se vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo que é lindo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero ser de volta Amor pra mim Amor igual Amor eu nunca mais Terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais Nunca mais Nunca, 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 nunca mais terei Amor igual ao teu Amor Amor que eu nunca me igual, que eu nunca mais nunca me estarei Volta pra mim, estou sozinho precisando de você Pergunta a Deus o que eu posso fazer pra reconquistar o teu amor Volta pra mim, eu sinto falta de graça, cheiro teu abraço Já fiz de tudo, mas não sei mais o que faço, nas noites friais preciso ter o calor Por que fazer assim, me abandonando sem me dar explicação Será que não percebe mais o meu coração, sem motivo algum, meu Deus Numa linda paixão, é amor, eu não sei o que fazer Eu não sei se te procuro, ou se tento te esquecer Eu não sei como o ouvido me fechou Só sei que estou apaixonado, enlouquecendo de amor Eu não sei como o ouvido me fechou Só sei que estou apaixonado, enlouquecendo de amor Só sei que estou apaixonado, enlouquecendo de amor Volta pra mim, pergunta a Deus o que eu posso fazer Pra reconquistar o teu amor Volta pra mim, já sinto falta de graça, cheiro teu abraço Já fiz de tudo, mas não sei mais o que faço, nas noites friais preciso ter o calor O que fez assim, me abandonando sem me dar explicação Será que não percebe mais o meu coração, sem motivo algum, meu Deus Numa linda paixão, é amor Eu não sei o que fazer, eu não sei se te procuro Hoje tento te esquecer Eu não sei como o ouvido me fechou Só sei que estou apaixonado, enlouquecendo de amor Só sei que estou apaixonado, enlouquecendo de amor Só sei que estou apaixonado, enlouquecendo de amor De amor De amor De amor Eu sei que te agrada, e o que te dói, e o que te dói É preciso estar tranquilo, pra se olhar dentro do espelho e refletir O que é, o que é, seja você quem for, eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim, isso faz bem pra vida, aonde quer que vá Eu vou estar tão bem, eu vou me lembrar, daquela canção que diz E o que é, meus irmãos, eu sei que te agrada, e o que te dói, e o que te dói É preciso estar tranquilo, pra se olhar dentro do espelho e refletir